O Rodrigo, um jovem advogado de 26 anos, descobriu que estava com leucemia após um quadro semelhante a uma infecção. Na semana passada, ele buscou mobilizar as pessoas a ajudarem-no a encontrar um doador de medula óssea compatível. Já desde o dia 17 de maio, eu tenho esse diagnóstico de que eu preciso de uma nova medula, preciso que algum cadastro de doador seja compatível com o meu e a partir de então nós estamos nessa busca. Fizemos o teste com os meus pais, o teste com o meu irmão e até o momento não conseguimos o doador perfeito. O procedimento de doação de medula é feito por meio de cadastro, no qual o doador demonstra interesse, deixa uma amostra de sangue coletada no hemocentro e quando surge um paciente e o doador é compatível, ele é novamente comunicado da situação. Faz primeiramente um cadastro com relação ao nome, todas as informações que tem para poder ser realizadas dessa pessoa, verificar se essa pessoa seria apta a poder fazer esse tipo de procedimento. E é coletado o sangue dele de uma seringa, pouca coisa. É um procedimento relativamente rápido, não se gasta muito tempo aqui e ele é liberado. Apenas num segundo momento, se existe alguma pessoa que necessite do transplante de medula óssea e encontra-se uma pessoa que é compatível, aí ela é chamada, verifica-se novamente se ela deseja fazer esse tipo de doação e o procedimento é realizado. Esse procedimento é feito geralmente nas capitais, como Belo Horizonte e todo pelo SUS. A média de número de cadastros varia de acordo com a demanda por doações. Com a situação do Rodrigo, por exemplo, a mobilização por doadores compatíveis atingiu um número de 200 cadastros nesse mês. Mas nos meses anteriores, principalmente por causa da pandemia, a procura ao hemocentro para se fazer o cadastro tem sido baixa. Nós tivemos uma queda, tanto na questão de doadores de sangue, como de potenciais pessoas que queiram fazer a doação de medula óssea. Houve uma queda bastante grande nesse sentido e realmente agora a população está se mobilizando novamente. Por conta da necessidade dessa pessoa, um número maior de pessoas vieram com a ideia de fazer o cadastro para transplante de medula óssea. E muitos deles, inclusive, além disso, já fizeram a doação de sangue. Por isso, a importância é de se mobilizar a população a fim de encontrar doadores compatíveis. Um ato simples e rápido. Devido às medidas de distanciamento social, a recomendação é que se faça o agendamento por meio do site do Emominas ou pelo aplicativo. É melhor que se faça o agendamento como se fosse de doação de sangue via o aplicativo, o PPMG. Ou o site do próprio Emominas, emominas.mg.gov.br, fazendo o seu cadastro para vir. E aqui, ao chegar aqui, eles vão perguntar se é para doação de medula, se é para doação de sangue. E no caso, só doação de medula, ele vai para a fila de medula e faz a sua doação. E no caso, só doação.